Música A CCJ avaliou durante reunião o projeto de lei de autoria do deputado Ricardo Alba que exige a instalação de brinquedos adaptados em parques, clubes e praças. A proposta original incluía estabelecimentos privados, mas recebeu emendas suprimindo essa obrigatoriedade. No entanto, foi mantida a proposta de implantação dos equipamentos adaptados em pelo menos 20% dos brinquedos. A medida vale para todos os espaços públicos que disponibilizarem área de lazer. Respeito à inclusão às crianças portadoras de necessidades especiais, na medida em que o Estado tem que colocar em praças, em parques, em ambientes públicos, brinquedos adaptados para que possa haver na prática essa inclusão. E até 20% dos brinquedos adaptados para que as crianças portadoras de necessidades especiais possam brincar com todas as crianças num ambiente público, num ambiente coletivo social. O colegiado deliberou ainda sobre a criação de um Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza. A medida incorpora fundos já existentes na área. No setor da saúde, foi aprovado o projeto de lei que obriga a assinatura de termos de ciência e responsabilidade de pessoas que se recusem a vacinar-se contra a covid-19 em unidades de saúde que disponibilizem doses de imunizantes e os pacientes sejam remetidos ao final da fila de espera pela vacinação, se optar por outro ponto de vacinação. Ainda na área da saúde, foi admitida a proposta que institui o Dia Estadual de Conscientização sobre Esclerose Lateral Amiotrófica.